Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou aqui com Fish Feed and Grow Que é o joguinho que você tem a vida de um peixe e precisa sair pelo oceano ou pelo mar caçando peixes que você consegue devorar E no caso, hoje eu sou um lagarto, um lagarto marítimo É o seguinte velho, bora pegar aqui, vou vir pegar esses peixes, porque eu estava jogando um pouquinho E sei que eu consigo devorar esses peixes Esses peixes aqui velho, não mata ninguém E como eu já estou level 5, agora acabei de passar level 6 Eu consigo devorar eles com uma mordida, uma ou duas né Duas, eu dou uma mordida, ele para, eu vou lá e dou outra mordida e ele desmaia e eu elimino ele Ó, vai pegando tudo, eu tenho que ir comendo um monte, porque para enfrentar os outros peixes desse oceano cara Eu tenho que chegar pelo menos no level 10 eu acho Vamos ficar por aqui mesmo, deixa eu ir pegando tudo E legal cara, que ó, quando você, ó, beleza, eliminei, se você deixar o alimento, vem os outros peixes Eu vou lá, atrai os outros peixes para perto de mim e quando eles vêm para comer o alimento, porque eles são carnívoros Eu vou lá e elimino eles Estão vendo aqui ó, o meu pulmão? Eu sou um lagarto cara, eu preciso respirar Então, eu preciso, deixa eu só eliminar isso daqui Come tudo E antes de morrer, eu respiro, dou só uma respiradinha e já volto e recupero meu fôlego E mano, eu também preciso sair da água, deixa eu tentar, caraca velho Por quê? Porque como eu sou um réptil, eu não posso ficar muito tempo dentro da água Eu preciso tomar um solzinho para recuperar essa barra aqui ó Essa barra de, sei lá, estamina, sei lá Eu preciso recuperar essa barra e quando recupera, eu já volto Aí ó, agora eu volto e vou procurar mais peixinhos para eliminar Tá, estou no level 8, olha lá mano Ah, vem cá bicho Olha o tamanhinho desses peixes Vai cara Eu sou lerdo hein mano Tá, deu o quanto? Olha, eu consigo sugar Mano, eu consigo eliminar os peixes sem morder eles Porque quando você está muito grande Caraca, que peixe rápido mano Quando você está muito grande, é só sugar Você dá uma puxada e você consegue devorar os peixes cara Mano, pega tudo Level 9 Cara, eu acho que no level 10 eu vou sair e desbravar o oceano Caraca velho, pensa nos peixes rápidos Deixa eles para lá mano Já vou dar uma respirada rapidão Mas depois não precisa ficar respirando né E já vou aproveitar e tomar um solzinho, porque está na metade Recuperar tudo Porque agora é a hora da gente sair pelo oceano Eu estou quase level 10, level 9 Só um pouquinho e já volto Mano, vamos indo Ó, vai muito rápido A minha estamina acaba muito rápido E eu tenho que respirar muito rápido O ruim desse lagartão é isso Caraca velho Será que eu tenho que eliminar esse peixe? Eu acho que eu vou conseguir Vai com tudo 31, 31 Ih fácil, ó, já desmaiou Agora é só ficar clicando Quando eu parte Nossa, não estou bem de cara Level 10, vamos ver que leve que eu vou chegar Come tudo Mano, é muito XP Level 11 Caraca, ganhei só um level Não é tanto assim né cara Cadê o outro? Porque tinha outro Olha lá o bichão ali, ó Vai, mano Rebeca, ó Eu já estou com Eu tirava 31 Agora eu já estou tirando 36 Caraca velho Eu nem sabia que eu já consegui eliminar esse peixão Meu lagarto, ó Level 12 Meu lagarto já está Mano, o cara está acabando com tudo Agora é o seguinte Ó Caraca velho Level 12 Estou desbravando o oceano Daqui a pouco eu já estou pegando Todos os tubarões Porque mano Tem tubarão Tem baleia Tem de tudo nesse oceano Tem até um jacaré gigantesco Vamos depois Daqui a pouco a gente vai atrás deles Antes disso Deixa o like Deixa eu só subir aqui Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E se você quer que eu continue Essa série maneirona De Fish Feed and Grow O jogo que você é um peixe Que sai devorando o oceano inteiro Que no caso Caraca, eu estou tão grande Não consigo nem mostrar Eu sou esse lagartão aqui Maneirão demais Mano, bora Eu quero atravessar esse oceano Mano, é gigante Eu só estou aqui nesse cantinho Bem salvo, bem de boca Eu sei que tem uns peixes Mais ou menos Mas eu quero ir atrás de tubarão De tubarão martelo Peixe espada Tem um monte de peixe massa Só que Ó, deixa Esse negocinho Se eu ver 27 Não dá muito XP não Vamos Desbravando o oceano Com meu lagartão laranjão Então se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui em vários comentários Lagartão Laranjão Cara Ó, eu tenho que medir boa Pra não acabar a minha estamina Velho É que Essa Essa coisinha laranja ali Acaba muito rápido E sempre vendo Se não aparece uns peixão, né Ó Vamos ver quanto tempo eu demoro Pra eliminar esses peixinhos No começo era difícil Agora é só sugar eles Caraca, velho Só sugar os peixes Cara, às vezes compensa Mais ficar pegando esses peixinhos aqui Do que ir atrás dos gigantão E morrer, né Vou aproveitar e upar Vamos upando Com esses peixinhos besta aqui Mas antes Eu quero achar um lugar Pra tomar um sol Caraca, os caranguejos, velho Elimina tudo Ó, level 14 Deixa eu tomar um solzinho aqui Recuperar toda Caraca, velho Caraca, velho Mas é difícil tomar sol, hein Recuperar toda a minha estamina Bem de boa Vamos ficar um tempinho aqui E depois eu volto, cara Que eu quero achar uns peixe maior E uns tubarão também Bora, mano Bora atrás de tubarão De peixe gigante Vamos atrás de tudo E essas Que isso? Era piranha, mano? Devora tudo, né? Tá, o problema é que eu preciso respirar E recuperar a minha estamina, né E é muito rápido Ela vai muito rápido Ó a velocidade que a barrinha vai descendo Vamos procurando Não tem peixe nenhum Tô chegando aqui no fundo E não tem nada Nossa, tem um peixe gigante ali Eu acho que é melhor não, né Eu acho melhor não Vamos tentar achar um menorzinho Será que eu vou lá? Acho que não, né, mano? Já tô morrendo agora Que isso, mano? Nem vi o que que era Já devorei Isso aqui é um lagartão gigantesco, né? E aquele peixe ali? Mano, pega Caraca, velho Mas eu não tenho velocidade Lagarto lerdo Como assim, cara? Eu não consigo pegar ele? Ó, provavelmente eu consigo eliminar Porque ele tá fugindo de mim Que isso, cara? E já tô, ó Já tô ficando lento Porque minha estamina tá diminuindo Ah, não, mano Sai fora, velho Que chato Deixa ele pra lá Vou ter que voltar a respirar Aí, ó Meu pulmão não aguenta nada Debaixo d'água Bora voltar a respirar Bora lá Ó, é esse mesmo Esse peixe aqui Eu acho que é igual Aquele primeiro que eu eliminei Se eu tava no level 9 e eliminei Agora vai ser fácil demais Tirando 55 ainda E já vou pro level 15, ó Já chega no level 15 E agora eu acho que eu tô pronto, hein? Agora eu acho que eu tô pronto Pra demorar os tubarão, cara É só achar eles Ó, eu sei que aqui tem tubarão Os tubarão martel Olha, parece um dinossauro ali Os tuba... Que que é isso? Que isso, mano? Será que eu vou? Mano, vamos com tudo Só não deixa ele morder 75 Vai acabar com ele Aí, já desmaiei Mano, eu tô mais forte do que eu imagino Eu tô muito forte, cara Olha o tamanho Vou chegar no level 30 Mano, olha o tanto de XP Que deu esse peixe, cara E os tubarão martelo, cara Eu lembro que era por aqui Que que é aquele peixe besta ali? Outro Peguei ele Nossa, 149 Mano, eu tô muito forte, velho Caraca, level 24 Tô tirando mais de 150, velho Que que é isso? Eu tô muito forte O problema só é que a minha estamina acaba rápido E eu tenho que ficar respirando Mas meu lagartão tá demais Tá gigantesco Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Mano, não sei se eu volto Ou vou caçar mais Acho que é melhor voltar, né? Depois eu volto aqui pra caçar mais Eu quero os tubarão Bora Vamos tomar um solzinho, cara Level 24 Vamos respirar E tomar um solzinho Deixa o like E se inscreva no canal Porque, mano Esse lagarto aqui Eu prometo que ele vai Dominar o jogo inteiro, cara Olha, eu não consigo nem enxergar na areia O tamanho que eu tô, velho Caraca, caraca, caraca Tá bugando tudo o jogo O maior lagarto do mundo No oceano, cara Ou no mar Sei lá Ah, não, mano O que que é isso? Eu não acredito Eu nunca vi isso nesse jogo, mano Olha as tartarugas, cara Será que eu elimino elas? Mano Imagina eu dar uma bocada Nessas tartarugas E ela me eliminar com um ataque Daí vai ficar feio, hein Olha lá Ih, é fácil Ih, é fácil As tartarugas são ruim As tartarugas são ruim demais E dão muito XP Caraca, velho Primeira vez que eu elimino Tartarugas nesse jogo Olha, já recuperei Minha stamina Bora voltar pro oceano E eu já tô No território Dos tubarões Cara Caraca E agora o negócio é o seguinte Ou eu morro Ou eu elimino Tem dois ainda Mano Eu tô muito forte Que isso Nossa Caraca, velho Tem muito tubarão aqui Mas é só eliminar Eu tô muito forte O problema é que eles são Muito rápido, né Ó Mas eu não posso arriscar Com a mordida deles, cara A mordida deles É potente demais, ó Facinho, facinho, facinho Cara Quase level 30 Cara, eu não imaginava Que os tubarões Iam ser tão fracos assim O lagartão Eliminando o tubarão Caraca Olha lá, mais um Vamos ao Não, melhor esse Ó, que tá acabando Minha stamina Olha o tamanho da boca dele Ó, que eu vou ter que respirar É só eliminar ele Pegar toda a massa Todo o alimento Crescente Que ela leva 31 E agora voltar Pra respirar Porque eu não aguento Eu não aguento muito tempo De bater água Olha, eu tenho muito Tubarão em volta aqui Só que eu não consigo É respirar E stamina O tempo todo É chato demais Jogar com esse lagarto Por causa disso Mas Ele é bom Ele é bom demais Caraca, olha o cara ali Mas não dá Não sei se eu vou Melhor voltar Nem sepa que lado que é Olha isso A minha stamina acabou Se eu enfrentar ele É capaz de eu não conseguir Nem morder de fraqueza Vamos voltar Tomar um sol E voltar pra eliminar Todos esses tubarões Olha lá Esse é o tubarão martelo Nossa Que Nossa Eliminei O louco Eu tô muito grande O cara tava lá Longeão E eu consegui eliminar ele Caraca Que terreno é esse Tem um tubarão ali Mas os tubarões Tão com medo de mim Cara, duas bocadas Vou eliminar ele Não foge Cara Uma Do O que é isso Cara Eu sou um lagarto Mas Claro É o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo Nos comentários Lagarto Aquático Lagarto Aquático É a nossa palavra secreta Que pensa num lagarto Mano Caraca Ele é forte Bora procurar mais Aproveitar a stamina Daqui a pouco acaba Eu tenho que voltar Olha o bichão aí Esse cara aqui Eu acho que ele é fraco Pelo que eu lembro Ele não é tão forte Que isso cara Uma mordida Lagarto Você é muito bom Mano Aqui que é o lugar Do tubarão Acabei com todos Não tem nenhum aqui Agora Eu quero procurar O tubarão branco O megalodon E o jacaré Lá que eu esqueci o nome Purassauro Os três mais fortes O purassauro E o megalodon Acho que o megalodon É o mais forte de todos Como eu já tô no level cd4 Eu acho que eu elimino eles Vamos atrás deles Já respirei Olha isso Esse peixinho cara Não dá nem graça Já respirei Tomei sol E já tá acabando A minha estamina de novo Porque eu tô procurando Há um tempinho Esse tubarão E não tô achando Olha lá Eu não acredito nisso Cara O purassauro Tá brigando Vamos pegar Ó Esses são os dois mais fortes Ih Vou ter que respirar Como assim velho É sacanagem né cara Vamos respirar rapidão Minha estamina tá acabando Galera é agora ou nunca Ou a gente Vamos logo cara Respira Ou a gente Elimina o megalodon Porque é difícil pra caramba Achar ele Ou a gente Olha lá eles Ou a gente elimina O megalodon e o purassauro Ou a gente não vai eliminar nunca Porque eu não vou voltar aqui Vai Pegou 602 602 Eu não posso levar mordida Ele é muito forte Levei mordida Olha isso cara Mais uma mordida eu morro Ele é muito forte Vocês não tem ideia O megalodon é mais forte Que o purassauro Caraca Só me faltava esse purassauro Vim me eliminar Olha a vida dele cara Mano do céu Vai ficar até amanhã Caraca Quantos levels Ó Tava os 34 Upei 9 levels Agora vai pra cima Pega Me enfei Tiro 1200 Ah não mano Ok Isso cara E mostrou outro peixe Nem foi você que me eliminou Rapaz Foi o purassauro Por que que o jogo Tá mostrando esse peixe Mano O purassauro me eliminou Mas eu consegui eliminar O mais forte de todos Que é o megalodon Mano Ó Esse é o lagarto que eu tava O argilosauros Pensa num lagarto Fraquinho mano Ele é fraquinho Mas daí ele vai ficando Muito forte Cadê o megalodon Ó Olha todos esses peixes Ó O megalodon Mais forte O prognaton Que é o purassauro E o megalodon Os dois mais fortes Do jogo Cara Mas então se você gostou Desse vídeo maneirão Gostou que eu joguei Com o super lagarto Cara Olha que massa Eu tava querendo jogar Com esse lagarto Já fazia tempo Mas ele é muito chato De jogar Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau Tchau Tchau!